Eu penso que é isso Diga ela que eu me perdi Na levinha que cobre o mar Mas me deixa de me ver partir Um instante, um olhar E o sol acorda O de trás dos teus sonhos Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu lado Sinto que eu morro em volta de mim O teu vento é limpo e do mal E eu tô meio lembrada aqui Me acorda de novo Um instante, um olhar E o sol acorda O de trás dos teus sonhos Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me pego nos teus sonhos E nem tudo que sempre está Se voltarei Se voltarei O sol acorda de novo Tenta te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Tenta me lembrar Tenta te esquecer Que me leva pro teu mar neutral Que no ano que me leva Tenta te esquecer A onda que vai Escreve Erivare A配 ó o o o o o o o o o